Biddy! 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 Vem aqui, Biddy. Deixa eu tentar fazer uma coisa, Biddy. Não, muito rápido! Caralho! 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 Não, não, não tira, não tira! Biddy, me toca! É o tamanhinho do bicho. Nada a ver. Pega uma maquete e bota na mão dela. Tira do Biddy, faz coisa! Faz coisa! Faz coisa, Biddy! Eu também. O outro era do tamanho desse. Olha aí, Biddy. Peraí, peraí. Cadê? Peraí, eu tô dando zoom na sua mão. Eu tô vendo ele aqui de pertinho. Peraí, de rabo gigante. Quantos dedos ele tem? Peraí. Peraí. Cinco. É, senão vai chegar perto que ele vai começar a andar. Peraí. Por que você bota uma flecha aí que ele fica doidão? Peraí. Sei não, velho. Não faz isso não. Coitada. Peraí. 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 Peraí, peraí. 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 Para de enrolar e tira essa foto Olha aí Na mão dele Olha cara na hora Eu filmei isso tudo Cara Eu sou a tia avó dela Sério? É Eu sou a tia avó Cuidado aí Sua mãe é a tia avó dela Esse aqui também é meu sobrinho neto Vai se mirar Olha essa cara Cara Quem foi? Eu tenho só três ideal Eu acho que tu tia avó Olha outra Vai se mirar Eu acho que tu tia avó Eu acho que tu tia avó Eu acho que tu tia avó É, toma. Quer piscina? Caraca, me levanta. Ele já se acostumou, ele não tá nem mais com medo, bichinho. Ó. Ele morreu até agora? É. Ele não tá focalizando, bichinho, ele tá focalizando lá atrás. O quê? Ele não tava focalizando. Coloca a mão assim. Vai aproximando. Pode ir aproximando. Nossa, gente. Peraí, peraí, gente. Caraca, tá muito preto. Pode ir. Agora imagina ver esses detalhes numa TV Full HD. A minha. Ai, tira foto. Peraí, Gigi. Imagina. Tô abriu a boca do Florian, tá abrindo. Ó, eu vou parar, hein.